Claquete. Ah, deixa a chuva molhar. Olha só, isso e muito mais hoje é onde? Nossa, o Claquete, você promete arrebentar no programa, contar tudo, não? Opa, vamos contar tudo, todas as histórias. 40 de carreira, 60 de idade, tudo hoje pra vocês, não percam. Vamos lá, continua com o outro então, vamos lá. Dentro do peito tem fogo ardendo que nunca vai se apagar. Claquete, logo após o Jornal da Noite. Vamos lá, vamos lá.